E aí pessoal ligado no canal da FuelTech, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo, da Brutus Motorsports E hoje eu venho mostrar um vídeo aqui Mostrando aí os primeiros passos logo após a confecção do chicote O que a gente consegue testar aí na injeção Pra poder verificar o chicote, sensores, atuadores, toda essa parte Antes de ligar o motor Então aqui, a gente tá com um projeto de um Voyage E como aqui usa aí uma FT450, uma sonda nano E já fiz todo o planejamento, já fiz mapa padrão Já fiz todo o planejamento que tá aqui no computador Então aí tem aí todas as entradas, todas as saídas, todos os sensores Pinagem, pinagem de bobina, pinagem de sensor de rotação Aqui um conector grande que eu tô usando toda a tabela Com todos os parâmetros aí pra ficar tudo organizado E ajudar aqui na hora de fabricar Então a gente tá aqui, ó Nesse lado de cá Eu já tô com o chicote pronto do lado do motor Tudo identificado aí Bacana Tudo em malha náutica E aí aqui tem um conector Que vai ficar sobre a bateria Pra poder, se algum dia quiser tirar o motor, por exemplo Dar uma manutenção Você só despluga aqui e desce o motor com o chicote inteiro Agora eu tô terminando aqui o outro lado dele Então essa aqui é a contrapeça Que vai aqui no conector da FT450 Aqui tá aí a central de relés, fusíveis, distribuição de energia Que também a gente tá terminando E terminando isso aqui Eu vou mostrar aí pra vocês Como que a gente testa tudo antes de ligar o motor Então testa todos os sensores Faz a calibração de alguns deles Testa os atuadores, as saídas todas Antes de ligar o motor Só pra verificar que não tem nenhum problema Ou de alimentação Ou de ligação errada Alguma coisa assim Vou mostrar aí pra vocês Pessoal, agora com o chicote já instalado aqui no carro Vou mostrar pra vocês Como fazer os testes aí das entradas e das saídas Ver se tá tudo ok Eu tô aqui ao lado do carro Com o computador O FT Manager aberto Vou conectar aqui o cabo USB Que tá ligado ali dentro E aí eu vou ligar a ignição aqui Aí a injeção já acendeu pelo USB Eu vou ligar a ignição A bomba já tá funcionando E aqui eu vou mostrar Primeiro as entradas Aí a gente vem aqui Lê o mapa E aí aqui no painel de diagnóstico A gente já consegue ver Tudo aí Então Aí ó As entradas As sete entradas aí ó TPS Velocidade Temperatura do ar Pressão de óleo Pressão de combustível Pressão do Westgate Temperatura do motor Aqui você lê a tensão Ou a frequência do sensor E aqui o valor Dela mesmo Então já dá pra ver Todos estão em verde Tá tudo ok Temperatura do ar 28 Temperatura do motor 21 TPS eu já calibrei Tá zero aqui Eu vou acelerar ele aqui ó Eu vou acelerar ele aqui Aí ele vai até Aí ó Tá mexendo Vou até 100% Aí 100% Volta Bacana Funcionando TPS Agora na parte das saídas A gente A sonda lâmida também Já dá pra ver aqui Pela rede CAN Aí ó Não ligou o motor Tá no maior valor E aí agora Pra gente testar as saídas A gente vem aqui Em configuração Em Sensores de calibração Saídas Aí aqui tem todas as saídas Aí a gente consegue Por esse botãozinho aqui Que é um raiozinho Testar cada fio Então por exemplo A minha saída 1 aqui São os injetores da bancada A Cilindro 1 e 4 Quando eu clicar aqui Aí aqui nos injetores Eu soltei aqui Pra não injetar combustível Coloquei 4 bicos do lado de fora Aqui só pra gente testar Então eu vou clicar aqui agora Dá pra ouvir o barulhinho Do bico pulsando E assim por diante Todos os outros bicos Os atuadores também É possível fazer Esse mesmo teste Bomba de combustível também Por exemplo Eu vou clicar aqui Vamos ver se vai dar pra escutar Aí bacana Funcionando Bobina também Mesma coisa Dá pra ouvir a bobina pulsando O eletroventilador Por exemplo Eu vou clicar aqui Aí ele aciona o eletroventilador Então tudo funcionando Bacana E assim desse jeito Fica muito mais fácil De identificar problema E ver se o chicote tá tudo ok Os sensores Os atuadores Tá tudo funcionando Agora a gente vai fazer o teste Da velocidade de roda Eu já configurei aqui na tela A velocidade de roda Mas também é possível Viver pelo painel de diagnóstico Nas entradas brancas Aqui ó Roda traseira direita Aqui tem a frequência E a velocidade Vai Pode girar a roda Aí ó Beleza 16 km por hora 15, 14 E aí aqui na tela principal Ele vai ver também Aí ó 16, 17, 15, 14 Funcionando perfeito Eu vou frear aqui Pronto Parou Show de bola Agora a gente vai fazer o teste Do sensor de rotação Já girar o motor Sem Sem injeção Sem bico Sem nada A gente pode ver aqui Pelo painel de diagnóstico No computador Ou então aqui na injeção Também pelo painel de diagnóstico Tem um item aqui Partida Você vem na partida Ele vai pegar aqui A roda fônica Vou dar partida aqui agora Aí certinho Pegou a rotação Pra finalizar Eu vou mostrar aqui O teste do atuador De marcha lenta Esse carro aqui A gente está usando Uma válvula PWM Original Do motor 2.0 AFI Eu descontei aqui Pra ficar mais fácil De mostrar Esse atuador aqui E aí aqui dentro Ele recua E avança Um pino aqui Que dá passagem De ar Através da borboleta Por esses dois furos Um entra e outro sai E aí eu posso também Testar ele aqui Pela válvula De lenta PWM Eu clico E vocês vão ver Ele avançando E recuando Então Com isso Eu consigo calibrar Ele no mapa De 0 a 100% Essa abertura dele E aí a proporção Que o motor Vai aquecendo Por exemplo A gente vai fechando Pra diminuir A marcha lenta Quando está frio Você abre ele mais Pra subir a marcha lenta Então fica uma regulagem Bem legal Bem original Funcionando perfeitamente Espero que vocês tenham Curtido aí o conteúdo Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Obrigado.